Eu sou Fernanda Dantas, sou gerente de Relações Internacionais da CBL e gerente do projeto Brazilian Publishers, um projeto de fomento às exportações do conteúdo editorial brasileiro, resultado de uma parceria entre a Câmara Brasileira do Livro e a Agência de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil. Em nome do Brazilian Publishers e da CBL e da Apex, eu quero agradecer a presença de todos aqui nessa sala hoje. Tanto esta live, como toda a programação do Brasil na Feira de Frankfurt, ela é promovida por meio dessa parceria. Eu lembro a vocês que teremos bate-papos todos os dias, sempre às 11 horas, horário de Brasília, aqui pelo Zoom. Amanhã teremos uma mesa para falar sobre Machado de Assis. Na sexta-feira, o papo vai ser sobre a parceria entre autores e ilustradores nos livros infantis. E no sábado, sobre a literatura indígena. Nossa equipe vai deixar todas as informações no chat para quem quiser se inscrever. Além disso, o Brazilian Publishers desenvolveu uma playlist especial para vocês, com músicas instrumentais brasileiras, para acompanhar suas leituras. Também essa playlist vai estar disponível aqui, o link no chat. No sábado, dia 17, a feira promove o Bookfest Online. São 12 horas de programação oficial da feira. E dentro dessa programação, o Brasil vai estar presente com duas mesas literárias e um happy hour. A gente vai ter a participação do Paulo Scott conversando com a Jair de Arraes e a Socorro Acioli com o Emílio Fraia. O nosso tradicional Caipirinha Hour, que esse ano, infelizmente, não pôde acontecer no nosso stand, vai ser aberto pelo nosso presidente, Vitor Savares, e vai ao ar dentro dessa programação do Bookfest Online. Hoje, a gente tem aqui uma mesa muito especial, um tema apaixonante, que são as histórias em quadrinhos, mangás, ilustrações. Temos a presença de dois ilustradores talentosíssimos brasileiros, Fido Néstio e Eroar Guazelli. Quem vai moderar essa sessão é o Rodrigo Faris Silva. O Rodrigo é escritor, editor, agora como uma editora própria. Ele tem vários livros publicados como autor, organizador, e como editor, então, mais de uma centena. Então, eu passo a palavra agora para o Rodrigo e desejo a todos uma boa sessão. Bom, Fernando, obrigado pelo convite, Brasilian Pâmara, esse projeto que eu acompanho desde o começo, ou desde os setores aí desse projeto lindo da CBL. E é um prazer estar aqui com o Guazelli e com o Fido, dois grandes quadrinistas. Eu tenho uma passagem pela sala de quadrinhos, acho que daí foi o convite para mediar essa mesa. Essa minha editora atual, Faris Silva, ela também publica quadrinhos. Teve o prazer de publicar os últimos quadrinhos do Guazelli. E quem sabe no futuro vai poder publicar alguma coisa do Fido também. Bom, eu vou apresentar rapidamente aqui os dois. E eu vou passar a palavra para cada um, que posso falar um pouco de si mesmo também, do que gostaria de tocar, de assuntos que eu queria abordar nessa mesa. E a gente segue para as perguntas e para o bate-papo. Então, o Guazelli é ilustrador, animador e quadrinista. Publica quadrinhos desde os anos 90. Ilustrou o conto do Demônio de Aluísio de Azevedo e outros livros do Círculo Capão Amarelo, isso já há algum tempo, do Lobato. Tem um livro também chamado Capute, que é um livro que aborda a questão da época do nazismo. E, recentemente, como eu disse, o Porto Alegre e a Casa Azul. São dois álbuns que o Guazelli publicou agora, em abril, pela Farias e a sua editora. O Fido trabalha com ilustração em quadrinhos já há mais de 30 anos. Seus desenhos podem ser vistos na Folha de São Paulo, no New Yorker, entre outras. assim como as capas de várias editoras. Ilustrou os Lusíadas, em quadrinhos, a marca de Goldenberg, em 1984, a mais recente gráfica de novel, que está saindo agora pela Companhia das Letras. Bom, então, Guazelli, se você quiser seguir a palavra, vai ser uns cinco minutos, só para você falar um pouquinho da questão do quadrinismo, da ilustração na sua vida. Uma apresentação rápida. Ou seja, cinco minutos de você, cinco minutos do Fido. Bom dia a todos. Muito honrado, serei breve, muito honrado estar aqui presente. Tudo aqui me é agradável. Tanto as instituições, que eu respeito muito, quanto estão entre amigos, mais do que entre colega e editor. E isso não é uma formalidade, é uma verdade. Tem amizades que a gente exerce pouco à distância, mas é um respeito profundo. Então, eu me sinto muito confortável de estar aqui. E eu não estudei para a prova, que eu considero aqui hoje, porque eu trabalho há 30 anos. no ofício, entre outros, dos quadrinhos. Os quadrinhos brasileiros que têm autores de altíssimo nível, sempre teve problemas para encontrar um público, está encontrando agora, problemas estruturais do país. Nós somos muito respeitados. E eu queria dizer que, antes de tudo, eu gostaria de falar da literatura. Porque nós temos aqui um ambiente onde vão ser faladas as... Vai se abordar, inclusive, no meu caso, e no caso do Fido, adaptações, que se chama traduções de linguagens. Eu, às vezes, não gosto da palavra adaptação, porque ela é um pouco redutiva. Parece que você está fazendo uma coisa técnica, e é muito mais do que isso. O cinema faz adaptações e não chama muito de adaptações. Mas, enfim, essas transcrições de linguagem, esse diálogo entre as linguagens, para mim, é fascinante. E ele começa pelo meu profundo amor pela literatura, que me foi passado pelos meus pais. A minha herança, infelizmente já falecidos, são livros. E esse amor pela literatura, para mim, ele é fundamental na minha construção como artista, como ser. E depois eu tive a felicidade de avançar nos territórios e fazer essas ligações. Eu queria dizer que nós... É inevitável a gente dizer que vivemos um mundo em profunda crise de transformação, e as crises doem muito. Porque a minha primeira reação quando vivemos essa questão de aquecimento global, de crise de valores, um mundo novo surgindo e o mundo velho derretendo e a gente meio sem chão, sem inseguros, é que a literatura talvez possa nos salvar. Eu chamo de literatura o fazer artístico, mas como a literatura vem lá de trás, lá de trás, tem seus milhares de anos, ela tem uma consistência que, para mim, é fundamental. Então, a literatura é mais do que um enfeite intelectual, é mais do que uma distração, a gente sabe disso, é um caminho de salvação, muitas vezes. E, nesse período em que meus filhos têm medo, que todo mundo tem um lado de medo, eu vejo na literatura a possibilidade da gente transcender. Arte, é importante que se consiga, que deixe claro aqui, nenhuma arte, mas o conjunto das artes e, sobretudo, na minha opinião, a literatura, não são enfeite. são um arcabouço que nos permite. Eu já vivi duas crises pessoais, amorosas, terríveis, e eu fui salvo pelo amor no tempo do cólera, do grande Gabriel Garcia Marques, e por um poema, um poema, do Benedetti. Então, eu queria fazer esse reparo, porque nós vivemos num mundo onde, imaginem, eu vou encerrar só para dizer que é isso, a minha vida tem sido essa alegria de trabalhar com essas linguagens, e que não é, é muito lógico e maravilhoso que a gente esteja fazendo essa ponte hoje da literatura com os padrinhos, duas linguagens incríveis e fundamentais. Eu gostaria de dizer que num mundo, a diferença entre o otimista e o pessimista é a seguinte, imaginem um veículo desgovernado, conduzido por uma pessoa totalmente desequilibrada, sem controle. As pessoas que estão dentro desse veículo estão tendo uma dificuldade muito grande de pará-lo. O que é um pessimista? O pessimista diz na próxima curva vai capotar e nós vamos nos perder. O otimista diz não, na próxima curva a polícia vai estar e com um sistema de coisa, vai parar esse veículo. Otimista e pessimista não importa, a terra hoje é esse veículo. Então, é fundamental que a gente esteja aqui, ninguém aqui está para enfeite, eu espero dizer coisas leves também, mas eu preciso abrir com isso, que literatura, arte, publicação, feiras do livro, poemas, são fundamentais não só para a nobre ofício do entretenimento, mas são muito mais do que isso. Então, é com muita alegria que eu estou aqui para debater este assunto que é, ao mesmo tempo, extremamente divertido e leve porque tem que ser e ao mesmo tempo para mim é a minha tábua de salvação. Eu nunca li tanto na minha vida sem nenhum critério hierárquico, vou confessar aqui fechando as minhas palavras, eu pensei que tinha lido O Senhor dos Anéis, eu na verdade tinha lido só O Hobbit, então eu achava que era reler O Senhor dos Anéis para me ajudar nos trabalhos que eu estou fazendo e eu li O Senhor dos Anéis. Ao mesmo tempo estou lendo um russo, um soviético dos anos 30 chamado Bulgakov. Na minha prateleira todos estão, eu me divirto colocando os livros um do lado do outro para ver se eles brigam, se harmonizam, mas sem nenhuma hierarquia, não existe para mim nenhuma hierarquia a não ser a qualidade, então assim, eu disse para mim, para os meus filhos, para os meus alunos e para quem eu amo, leiam muito, não para se exibir, mas para fazer essa travessia que a gente vai fazer a Terra é sempre isso, um ciclo de destruição e reconstrução e eu já estou pensando na reconstrução. Então, muito obrigado por estar participando um pouquinho nesse sentido aqui, mas que não é pouco, a gente sabe que cada grão no sentido da inteligência, do pensamento vai nos ajudar muito. Então, estou muito feliz de estar aqui. No tempo certo, pontei, passei um minuto, 30 segundos. Boa, Fido, bora tu. Olá, bom dia a todos. também, olha, para mim é um prazer imenso, uma honra estar falando com o Goazelli, que eu sou fã já de muito e muito tempo. Rodrigo, que eu estou conhecendo agora, mas na verdade descobri que já conheço o trabalho editorial dele, depois eu falo disso. e uma grande honra estar participando da feira de Frankfurt, estar falando com gente do mundo todo. E o Goazelli abrindo as palavras, lembrando dos pais, isso me fez lembrar também que eu estou aqui, não é à toa também, é por causa dos meus pais. A minha mãe, ela pintava, sempre pintou, meu pai, ele começou a cair, a maioria da carreira dele foi de publicitário, mas ele começou com quadrinhos até, ele publicava tirinhas no jornal, e ele chegou a ilustrar vários livros do Monteiro Lobato para a editora brasileira. E eu, por coincidência, acabei ilustrando também o mesmo título que ele ilustrou, que é Reinações de Narizinho, muitas décadas depois. E eu, na verdade, a minha carreira, ela se confunde um pouco de ilustração com quadrinista. Quando eu estou ilustrando, eu falo que eu sou ilustrador, de vez em quando eu sou um quadrinista. E vice-versa, quando eu estou mergulhado nos quadrinhos, que cada projeto costuma levar um bom tempo, eu sou um quadrinista que sou um ilustrador bem de vez em quando. Então, as coisas vão se alternando. Por questões de mercado e tal, de um tempo para cá, eu acho que estou virando cada vez mais um quadrinista onde, nas horas vagas, eu sou um ilustrador. E as duas formas me dão um prazer enorme assim também. Eu, como Boazelli, também sou louco por literatura. Adoro trabalhar com literatura, com as adaptações que eu fiz também. Agora, quero encarar um desafio de começar a trabalhar obras onde o texto é meu, 100% meu. E acho que foi tudo culminando para esse momento agora também, onde eu ilustrei o 1984, que vai ser lançado daqui a pouquinho, no comecinho de novembro. e é interessante que é isso. O mundo parece que caiu de presente no meu colo, esse livro, porque os paralelos que a gente consegue traçar da obra do Orwell para os dias de hoje são muito fortes. Eu entrei numa, eu brinco que eu entrei numa tripla distopia. No começo, com o trabalho do Orwell mesmo, logo depois, o nosso novo governo e agora uma terceira distopia, a pandemia. Então, mergulhei numa tripla distopia, tentando manter a sanidade e tal. E é isso, logo, logo, todo mundo vai ver o resultado e eu quero ver o que cada um acha. muito legal estar aqui conversando com vocês. Grande prazer. Bom, legal, então, vou começar aqui com algumas perguntas. Os espectadores que tiverem interesse em mandar pergunta, por favor, mande pelo Q&A, que está aqui na base aqui do Zoom. Eu já vi que já tem alguma pergunta chegando aqui. então, não mande pelo chat, porque ela vai passar batido, mande pelo Q&A. E a mesa, a proposta da mesa é o seguinte de apresentar o tema, que é a questão dos quadrinhos, é a literatura onde o texto não é o principal. Então, vocês dois falaram um pouco da questão da literatura e eu vejo que hoje em dia a gente encontra livros onde a narrativa é feita através só de imagens e no quadrinho a gente percebe muito claramente e acho que nos livros ilustrados também, nos livros infantis, os juvenis ilustrados, principalmente nos infantis para pequenos, a gente percebe que existe um entrelaçamento, é um acompanhamento, é uma passada de bastão do texto para a ilustração, da ilustração para o texto, que constrói uma narrativa usando esses dois elementos do mesmo peso, com a mesma importância para a compreensão da narrativa, o texto e a ilustração. Acho que nisso no quadrinho é o escancarado, essa história da nona arte, porque envolve várias artes. O quadrinho para mim é... Eu nunca fui muito de quadrinho quando era garoto, mas quando comecei a publicar quadrinhos no SESI e publiquei muitos quadrinhos nesse período, comecei a entender a grandeza do quadrinho que envolve artes plásticas, roteiro, literatura propriamente dita, narrativos, diálogos. Então, acho que o tema da mesa e a abordagem é pegar dois autores, narradores, escritores através da imagem, muitas vezes, através do texto, como o Cido falou, para fazer o projeto, para entrar no projeto pessoal também na parte de roteiro, como o Guazelli já fez algumas vezes. eu só queria consolidar o tema da mesa com essa explicação da narrativa das imagens, com o texto, dessa relação, e talvez possa ser até uma primeira pergunta. Quando vocês adaptam, ou quando vocês... Eu vou deixar a parte da criação completa, ilustração e texto, mais para o final, que eu acho que é uma parte mais rica. Mas, quando vocês adaptam, como é que é a supressão do texto, a substituição do texto pela imagem? Porque para o texto não ficar repetido, não ficar aquela coisa de fotolegenda, de você fazer uma imagem do que está escrito, como é que é esse trabalho? Quer começar, Fido? Claro. Existem estruturas para fazer isso, mas, no meu caso, eu não sou um grande estudioso. Para mim, vale a intenção. Você vai formatando a página ou você divide lá o capítulo, no caso de mudançação, o capítulo do livro. O primeiro passo é ir sintetizando, fazendo anotações sobre os trechos. Na hora que você coloca aquilo na página, o grande desafio é sintetizar, realmente. Você não deixar a coisa redundante, como você falou. Não mostrar um quadrinho onde o que aparece, a imagem é uma repetição do texto que está ali no próprio quadrinho. Então, isso entra da imaginação do artista. Você tem que ter uma sintonia fina, assim, de casar. Exatamente onde termina o texto e começa a imagem e a pessoa acabou de ler e vai buscar algo a mais nas imagens. mas é muito intuitivo, não tem muito como explicar o como eu faço isso. Você, Gozeri. Que bom que ele falou antes. Que bom que você falou em intuição, porque acho que passa muito pela intuição. Depois, só a gente pode avançar, porque, além de trabalhar com isso, fiz pesquisa em quadrinhos acadêmica na USP. A minha dissertação de mestrado foi sobre o Zé Caioca, que é um grande personagem, identidade brasileira. e tal. Mas o que eu queria dizer é que, assim, daria para conversar horas, porque, entre outras coisas, o texto cresce muito em determinados quadrinhos. O quadrinho norte-americano do começo do século XX, que, para mim, é o melhor, é uma questão de juízo de valor meu, ele tem tanto texto que ele vai influenciar a soap opera. Essas séries que vocês veem no Netflix e que, de vez em quando, vocês dizem assim, nossa, como eles são bons de diálogo. Nossa, essa comédia familiar nasce no quadrinho. Nasce no quadrinho que foi o grande, grande, junto com o cinema, a grande explosão de cultura de massa para o bem e para o mal. Então, e cuidado quando se refere à cultura de massa como algo só produz coisas ruins. Existe literatura ruim. Eu acabei de elogiar a importância que ela tem na minha vida e, às vezes, o quadrinho sofreu já um preconceito porque ele é julgado pelas expressões vulgares. Mas se nós julgássemos a literatura e o cinema por isso, haveriam inúmeros exemplos também. Faz parte. Ainda bem que o quadrinho venceu esse preconceito. Mas você tem, inclusive, alguns quadrinhos e, hoje, uma volta disso, o quadrinho independente americano com muito texto, com uma overdose de texto e vai depender de cada contexto. O que existe é essa associação com a imagem. Então, assim, esse hibridismo, essas relações, elas são muito complexas. Existe quadrinho com pouca imagem. E aí você pode até dizer gosto ou não gosto. Tem quadrinhos maravilhosos. E esse quadrinho popular norte-americano, Pafunso e Marocas, eu fiz 58 anos, então, eu me autorizo a dizer que tem um nome lá em inglês clássico, era uma comédia de valores familiares. Nasceu ali. Vou dizer outra coisa. Eu, como pesquisador, todo mundo se refere ao cinema argentino como um cinema maravilhoso e é verdade, a tradição de roteiro deles vem do quadrinho. Na Argentina, na França, eu posso garantir, Estados Unidos e Japão também, mas na Argentina e na França não existe o qualificativo infantil ou adolescente para quadrinhos. Existe quadrinho para escritores existencialistas. O ministro da Cultura, que a gente sabe que na França é o segundo ou terceiro ministério mais importante, e é mesmo, porque a questão da identidade cultural para o francês é fundamental e a perda de hegemonia, lê quadrinhos. Mas ele não lê para agradar os filhos, ele lê quadrinhos de alta voltagem intelectual. Então, existe o roteiro argentino que todo mundo relaciona muito com a literatura argentina, se esquecem de que o roteiro de quadrinhos preparou, porque ele é um meio de caminho para o roteiro de cinema. Então, assim, essas relações são muito intensas. Eu lamento que o tempo é muito curto aqui para colocar. Então, agora, vou botar um exemplo pessoal. Eu adaptei Grande Sertão Veredas, eu transcrevi. Vou ser breve, mas é fundamental que eu diga. É uma das maiores obras da literatura mundial. Bom, gosta ou não gosta são outras questões. Ele tem uma estrutura muito próxima do Don Quixote, que é uma história dentro da história, dentro da história, dentro da história. Quando eu fui procurado, eu me lembrei do Ernesto Sábato, um grande escritor argentino, um dos maiores, que, numa entrevista, diz, ele também é cineasta, eu também trabalho com cinema, e eu entendi, e perguntaram para ele, o que você adaptaria para o cinema? E ele disse, seguramente Don Quixote. Mas o Don Quixote não cabe num filme. Nem os soviéticos, que não tinham preocupações mercadológicas e faziam um filme de sete horas, magníficos, mas de sete horas, ousaram adaptar dessa forma o Don Quixote, porque não cabe. Ou adaptaram, mas não cabe. Você faz um filme de doze horas, você pode transformar em série, mas em filme não cabe. Então, o que o Ernesto Sábato disse? Eu pegaria um trecho do Don Quixote, no caso, ele até citou A Ilha, que é onde acontece uma série de peripê, onde está todo o Don Quixote, está lá dentro, e cabe dentro de um filme. Eu pensei isso com relação ao Grande Sertão. Porque a minha primeira reação foi isso é um sacrilégio, eu não posso adaptar isso. Não por ser quadrinhos e quadrinhos ser vulgar, adaptar para o cinema seria o mesmo problema e para o teatro seria o mesmo problema. Depois eu pensei que daria uma peça de teatro num presídio maravilhosa. É um dos livros fundadores do Brasil. Como ele tem uma linguagem complexa, você tem que se permitir entrar. No momento que você entra, você entra numa obra-prima. E eu disse, mas eu preciso adaptar porque eu preciso de dinheiro. Eu vou ser franco. eu digo, eu vou aceitar o desafio. É um livro que traz sempre a questão do diabo e dos desafios. E eu disse, eu vou aceitar o desafio. E aí eu me transformei num assassino. Killer. Viu? Por quê? O Bergman, falando de cinema, disse, fazer cinema é ser um assassino. Kill your darlings. Mate seus carinhos. Você tem que cortar, senão o seu filme fica uma porcaria. Eu trabalho com isso, eu sei. então a arte de adaptar é uma arte de cortar. Ao cortar Guimarães Rosa, eu me senti um assassino, mas era necessário. Mas eu procurei deixar a estrutura básica. Eu recebi um prêmio por isso. Desculpe me exibir, mas pelo menos... Eu morria de medo da aceitação, aceito críticas, mas foi reconhecido esse trabalho. Eu fui como roteirista. Eu não desenhei, eu fui roteirista. Eu deixei a essência da história. E, ao deixar a essência, eu descobri uma outra pérola, a poesia de Guimarães Rosa. Com coisas, desculpe, ao tradutor, quase intraduzíveis, como que diz, como bala, a bala de revólver, quando bala raciocina. Isso é uma expressão? Se Deus vier para o sertão que vem armado. Então, eu mantive o poeta que estava ali dentro. E eu consegui fazer essa travessia que é trazer a essência. É um trabalho muito difícil. Concluindo, eu adaptei também... Eu só... Me deram de presente coisas maravilhosas e que, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade incrível. Gênios da literatura brasileira. E eu adaptei teatro, pagador de promessas do Dias Gomes, que eu amo. E fiz também o Bem Amado, acabou não saindo. Eu só vou jogar aqui para a gente debater. O mais difícil de cortar é o teatro. Porque no teatro é um fluxo. O autor de teatro cria um discurso que tem que ir fluindo e manter as pessoas acreditando que aquilo que está ali na frente é pura farsa, é real. Isso é fascinante no teatro. Então, no teatro, cortar um diálogo é algo muito, mas muito difícil. Então, espero ter trazido uma informação aí para a gente. Eu queria... Eu acho que ele ia até emendar agora, Fido, você falar um pouquinho como é que... Já que falou de adaptação de Don Quixote, você falar um pouco como é que foi a adaptação dos Lusíadas. Sim, sim, desculpa. Eu também me identifiquei com o que o Guazelli falou, porque no caso dos Lusíadas, eu também acho que seria impossível você fazer um resumo de tudo e tentar colocar tudo num livro, sabe? É uma coisa gigantesca. e eu fiz meio como o Guazelli falou com o que ele fez de Grande Sertão de Lusíadas. Eu escolhi trechos que, para mim, foram os mais marcantes na época de leitura na escola e coloquei eles, na verdade, ali praticamente na íntegra, os pequenos trechos. Já no caso do 1984, eu acabei conseguir colocar todos os capítulos das três partes que existem no livro. Mas é isso, eu me sinto também como um... deve ser mais ou menos como se sente um... alguém editando um filme, né? Você fica reportando e emendando e tentando ao máximo manter a essência da obra, não descaracterizar, não desfigurar. Mas cada adaptação vai de um jeito. É isso. E uma pergunta aqui que eu não vou se aprofundar muito nisso, mas que eu acho que é uma coincidência no trabalho de vocês, como eu mencionei na apresentação, que é o Guazelli ter adaptado o Caput, do curso Malaparte, e você, o 1924, do John Diorlo. Os dois livros falam de uma sociedade autoritária, acho que na ficção científica jogando para o absurdo distópico e no caso do curso mais uma coisa do nazismo real, o que aconteceu. E qual é a diferença de analisar? Porque essas duas obras têm uma... têm um cunho político por trás, têm uma ideologia tangenciando o discurso narrativo. eu queria saber como é que é... Claro que também no Guimarães tem, é claro que também nos Lusíadas também tem uma visão, mas não é eminentemente político. Eu queria saber se existe alguma diferença nesse tipo de adaptação de um livro que é mais focado na literatura pura e simples ou na construção narrativa com todas as suas possibilidades e um livro que tem todo esse recurso narrativo, literário, mas que traz uma ideologia política. Quer dizer, você mantém essa ideologia política na adaptação? Quer começar, Guazelli? Vamos lá. Eu gostaria só de dizer que, em primeiro lugar, o meu desafio é a qualidade da obra. Então, assim, eu sempre tive a grande honra de ter, tanto na ilustração quanto no cadrinhos, Faulkner, imagina, eu tenho medo dos meus irmãos, da minha mãe. Eu também fiz Monteiro Lobato, eu lamento que a minha mãe não tenha visto, porque ela teria chegado à glória da vida. uma das minhas tristezas é que a minha mãe não viu isso. Ela viu só as coisas, as molecagens, é brincadeira, mas, por exemplo, algum prêmio sempre era para a minha mãe, agora perderam todo o sentido. Então, assim, ela não viu. A qualidade da obra, evidente que o discurso político tem um peso, e ele está presente também em obras que, aparentemente, não são tão abertamente políticas. O que tem é uma densidade pessoal. Meu pai foi advogado de presos políticos, e, por conta disso, correu o risco de viver, e a família foi ameaçada, e foi a grande obra dele. Isso está uma referência pessoal minha. E como ser pessoal, pessoa, deixou uma marca muito profunda, porque, com sete anos de idade, escondido, obviamente, eu olhei os processos dele e escutei as conversas. Então, eu, com sete anos de idade, perdi a inocência. Eu sei torturas horrorosas, que eu fico olhando meus filhos e a inocência deles ainda, e que bom que as preserve. E ficou uma marca, eu não acredito em nada. O que não me impede de ter uma militância humanista, o que não me impede de votar, mas eu tenho um profundo medo do ser humano. Vou confessar aqui que isso é uma... Eu sou uma pessoa divertida, engraçada, mas eu sei até onde o ser humano é capaz de ser um monstro. que muitos desses monstros são o seu vizinho. Os maiores carrascos na Segunda Guerra, na Guerra da Bósnia, eram pessoas... Na Guerra da Bósnia era até um psiquiatra, um sorveteiro. Então, eu vejo e as pessoas dizem mas por que você tem que acreditar... Explica para o menino, não para mim, com 58 anos de idade. Isso é um dado fundamental em mim. Então, eu nunca deixei de agir socialmente, mas eu sou uma pessoa que tem esse medo orwelliano. Ainda bem que não aconteceu como um todo, mas isso deixou uma marca profunda. E Caput era um dos livros prediletos do meu pai. O Curzio Malaparte, Kurt Ecker, ele é de pais alemã... Pai alemão, mãe italiana. Ele criou esse pseudônimo Brincando com Bonaparte e ele acompanhou as tropas nazistas de dentro. Ele era oficial de ligação. E Caput e A Pele são duas obras da literatura e que eu li também muito cedo. Eu não deveria ler com 12 anos de idade, porque Caput conta esses horrores com uma elegância ímpar. E foi uma alegria quando um editor, o Alexandre, eu gosto muito de dizer, e eu sou grato a você também, viu? A terapia me ensinou a gostar de quem gosta de mim. Eu sou muito grato ao Alexandre e eu ganhei um jabuti e o segundo lugar ficou comigo mesmo também, o Rodrigo, o grande amigo, com o grande sertão. Mas o Caput foi a primeira vez, não, foi a segunda vez que um editor se vira para mim e diz, Guazelli, o que você quer fazer? Eu tinha feito alguns trabalhos muito interessantes, eu fiz uma adaptação de um programa de TV da Regina Cazé sobre árvores do Brasil. E eles gostaram tanto que disseram, Guazelli, agora você faz o que você quiser. Muito acostumado com o passado dos quadrinistas brasileiros sofridos, eu não... Como assim? O que eu quiser? Sim, faça um livro que você queira fazer. E eu pensei, o Caput. Só que eu fazia as contas para liberar o direito autoral. E eu disse, não, mas os direitos não estão liberados. E ele disse, não, Guazelli, a gente vai atrás dos direitos. Eu escrevi uma carta para a Fundação Malaparte na Itália. Depois eu disse, mas por que eu compliquei? Por que eu não fui fazer um outro livro mais simples? Eu poderia ter feito o Porto Alegre, ainda bem, fizemos juntos agora e eu estou muito feliz. E eu fiz o Caput, que era um sonho do meu pai. Era o livro que acompanhou, porque foi um homem que acompanhou os horrores do ser humano. Meu pai conversou com torturadores na porta da sala de tortura para salvar pessoas. Ele salvou pessoas. E para sobreviver a isso, a não cometer o suicídio, ele precisou escrever alguma parte. e o meu pai precisou ler o Malaparte. Então, o que eu quero dizer é que é evidente que tem uma dimensão pessoal, pessoal, assim, inacreditável. E tem, por um lado, também a velha e boa responsabilidade de estar à altura do livro. Eu tenho amigos queridos que têm raiva de mim porque queriam tê-lo adaptado, o que eu posso fazer. Mas eu me senti muito feliz e, ao mesmo tempo, você se sente, agora vou passar para o Fido, você se sente também, de certa forma, mais oprimido porque o tema... Mas passando a bola para o Fido... Viu como eu estou educado? Agora, Fido, eu divido os tempos e sou 58 anos de idade, demorou, né? Fiz aniversário ontem, aceito presentes atrasados. Eu passo para o Fido, eu quero dizer, assim, que tem essa densidade que oprime a gente, mas, por outro lado, a arte é isso, é um grito para dizer que não vai acontecer. leiam para tentar evitar que isso aconteça. Eu acho que o grande sentido da arte é abrir as tampas, falar as coisas. Quem não fala, quem silencia, está caminhando direto para o desastre. Então, passo para o Fido aqui. E esse é... O Azele passou a bola com a deixa, né? A obra do Orwell era exatamente isso, era um alerta, né? Prestem atenção, olha o que pode acontecer. Inacreditável que, depois de tantos anos, está acontecendo e a gente está vendo isso, né? É interessante que a minha primeira leitura do 1984 foi em 1984. Acabei pegando emprestado do meu irmão, porque ele que leu... A gente estudava em escolas diferentes e ele foi adotado o livro na escola para ele ler naquele ano. E eu acabei pegando emprestado. Eu tinha 13 anos e a gente estava saindo, né? Da ditadura. Aquilo serviu para me lembrar do que estava acontecendo em volta, assim, daquelas figuras sinistras, nossos presidentes generais e tal. E já me deixou... Eu tinha 13 anos e eu li o livro, já me deixou profundamente angustiado, assim, de ver o que acontecia ou o que poderia acontecer de forma mais exagerada, um pouco mais, mas, eu lembro, e é interessante que agora, em 2020, relendo o livro em 2000 e faz um ano e oito meses que eu reli, você passou... Você tem que imaginar a visão do Orwell escrevendo em 1948 o que seria em 1984 distópico, você lendo em 1984, fazendo os paralelos, imaginando o que ele imaginou como seria, como estou vendo o que é agora, exatamente nesse ano. e relendo agora em 2020, vendo que cada vez mais, infelizmente, ele foi acertando ali no que ele estava escrevendo. Tem a questão do aumento dos governos totalitários no mundo todo e tem também as particularidades da vigilância, da perda de autonomia do ser humano, de individualismo, as teletelas onipresentes, que hoje estão nas nossas mãos o tempo todo, o celular, o Azel está ali enfeitiçado com a telinha dele. Estou brincando, o Azel. Estou desenhando. Achei que era uma teletela. Então, as teletelas onipresentes que ninguém consegue mais se desgrudar, o apagamento da realidade, as notícias falsas. Temos o gabinete do ódio, temos vários termos que ele cunhou ali no livro. A gente está vendo hoje, dois minutos de ódio ele inventou. Hoje em dia, eu enxergo o pior, eu enxergo 24 horas por dia de ódio através dessas próprias teletelas, um latindo para o outro, ninguém chega a conclusão nenhuma. É uma loucura, pensamento, crime. Outro dia, eu estava pegando o elevador, isso na hora que eu estava mergulhado na obra, lendo o livro à torta direito, relendo e anotando. Peguei o elevador, por um segundo, olhei para a tela de vigilância do elevador. Aquela coisa do sorrir, você está sendo vigiado. Então, por um segundo, eu acredito que eu mudei a minha expressão facial, porque eu devia estar pensando em alguma coisa política, talvez, bem provavelmente, e falava, nossa, e me identifiquei na hora. O Winston, ele e todo mundo da Oceânia, tinha que manter um rosto condizente ali, não poderia ter uma expressão de que podia passar a ideia de que você estava tendo algum pensamento autônomo, alguma ideia sua. Você tinha que estar ali agindo conforme o estado que ia. Acabei perdendo um pouco. Aproveitando, o 1984 foi uma opção sua também, assim como o capute do Guazelli. Ou você foi uma encomenda da companhia? foi um convite do meu editor, Remílio Fraia, que também é um grande escritor, e, na verdade, ele estava desenvolvendo um outro trabalho para apresentar para ele mesmo, e ele falou, filho, dá um tempo que apareceu aqui um projeto. Quando ele falou, eu não acreditei, porque é um livro que é um dos meus preferidos, sempre foi, e não podia ter em nenhum momento melhor. Foi realmente um convite. na verdade, os três livros de quadrinhos que eu fiz, os quatro, até hoje, foram convites. Eu ainda não escolhi os autores, eu fui escolhido pelos autores. Aqui uma pergunta mais técnica mesmo, qual é a diferença de trabalhar você roteirizando e você, no caso, o Guazelli falou que roteirizou e não ilustrou o Guimarães, mas já teve HQ que você roteirizou e ilustrou e HQ que vocês, alguém roteirizou e vocês ilustraram. Quer dizer, esse samba existe muito, eu vejo muito no quadrinho europeu, isso que o Guazelli falou, sei lá, o Zidru está roteirizando um livro e depois ele está ilustrando outro. Todos eles são roteiristas e ilustradores e gostam de ser roteiristas e ilustradores apesar de terem todo o talento da ilustração, que é um talento mais, digamos, mais sofisticado e mais, né, e mais, explícito nas novelas gráficas, como é que é isso, essa relação com o roteirista ou como roteirista de uma HQ? Posso falar? Claro, curto. eu tive a honra de ser chamado para o Grande Sertão por um amigo, o Alexandre Barbosa, que trabalhava na Globo na época. E ele, dessas pessoas esquisitas que se diz meu fã, né, então, ele me ligou cheio de dedos, eu me lembro do lugar, no Rio de Janeiro, eu estava no Rio, e ele disse, ele estava cheio de dedos dizendo assim, Guazelli, mas não é para desenhar. E foi um dos maiores elogios que eu vi na minha vida, porque quem me conhece, é que, Rodrigo, tem desenhistas que são só desenhistas, tem roteiristas que são só roteiristas, esse hibridismo existe muito na Europa, eu acho que está fazendo falta, a nova geração já tem isso, os irmãos Baimun, houve uma mudança nas novas gerações, mas nos autores lá, a gente é muito autoral, quer dizer, o cara faz tudo, essa parceria que existe muito na Europa, nós estamos precisando dela, o que não quer dizer que eu queira fazer isso, é legal, mas varia de pessoa para pessoa, eu me senti muito elogiado, quando ele disse, olha, eu te admiro pelo texto, e ainda chamou o Rodrigo lá do Sul, que agora está em Portugal, meu grande amigo, Rodrigo Rosa, e eu me senti extremamente honrado, é raro eu trabalhar com outro roteirista, eu fiz com o Arnaldo Branco também, eu vi das secas, você tem que ter muita intimidade, eu trabalhei com outros roteiristas, porque senão você pode se sentir contido, então vamos lá, o trabalho que a gente chama autoral, que está em cima do nosso próprio texto, ele tem uma diferença fundamental que eu acho, que é a liberdade maior e também o risco de fazer uma obra pior, porque aí vai depender da qualidade do seu texto, eu espero ter feito um bom trabalho com você, mas é isso, o que eu chamo liberdade é porque a responsabilidade passa a ser toda a sua, isso é maravilhoso, é, mas aumenta a responsabilidade, né, no caso do Rodrigo, eu vou contar como tem possibilidades, como o Rodrigo é desenhista também, e a gente precisava agilizar o processo, eu fiz uma coisa que o Alan Sieber já fez com o pai dele, viu, eu citei o Alan, meu grande amigo querido, mas alguns roteiristas já fizeram, quando os dois são desenhistas e temos um prazo, que tem as questões técnicas, eu disse, por que eu vou escrever Fazenda do Coronel Pororoca em Tadecer, eu sugeri, Rodrigo, eu vou fazer esboço da página, chama RAF, em português é RAF, um esboço da página, e vou botar só as questões fundamentais de texto, isso agiliza muito, mas isso só pode fazer quando você aprofunda o respeito para não invadir o outro e quando você tem confiança de que a outra pessoa tem personalidade suficiente para não ver aquilo como uma imposição, veja bem, eu fiz uma das coisas mais delicadas que pode ser feita, eu estou falando aqui porque deu muito certo, então eu tenho até um dia, eu vou fazer uma exposição, vou deixar passar um tempo, até por respeito a obra do Rodrigo que ele fez, não é isso, são duas coisas diferentes, eu tenho um grande sertão vereda só com imagens de esboço, eu considero isso um trabalho de arte mais do que, porque é uma peça de caminho e foi uma honra ver que o Rodrigo interpretou aquilo e reinterpretou, ou seja, não houve peso, ele tinha personalidade suficiente, é um jogo de respeito, eu só posso pensar que um outro roteirista é o ideal, às vezes não acontece, não é comigo, é que às vezes se a editora impõe um roteirista, é como fazer um casamento arranjado e se você não tem a intimidade que você tem com um amigo ou com alguém que já trabalhou antes, é um problema. No meu caso, tanto o Rodrigo quanto o Arnaldo, respeito e sinergia, vamos dizer essas palavras, uma intimidade, aí é maravilhoso. Fechando, eu vou dizer assim do meu lado super pessoal, eu sou muito individualista, adoro isso, espero fazer algumas parcerias no futuro, mas eu gosto muito e me acostumei a fazer e desenvolver meu próprio texto, até porque eu queria deixar registrado aqui que, entre outras coisas, eu gosto de escrever e de desenhar por igual e às vezes tem um mal entendido, tem gente que acha que eu sou só um desenhista e isso não é um só, eu conheço gênios que são desenhistas ou pintores, inclusive só queria deixar um último registro, o irmão do Zed, é um dos melhores artistas plásticos do Brasil, pronto, falei, e a pessoa por quem eu tenho um profundo respeito, eu que também pinto às vezes penso nele, eu digo, hum, será que eu devo? Já tenho o Zed. É isso mesmo, o Zed. Posso falar, Rodrigo? É, não, o meu irmão também, ele é o verdadeiro artista da família, eu sou um enganador aqui com as minhas artes, comparado, ele realmente tem telas assim que todo mundo tem que dar uma olhada, são incríveis. No caso de trabalhar como roteirista, eu, a única experiência que eu tive com alguém vivo foi com a escritora Vanessa Bárbara, também foi um convite da Companhia das Letras também, quadrinhos na companhia, de fazer uma parceria com ela a Máquina de Goldberg. Ela escreveu, e como ela também não tinha experiência com quadrinhos, para escrever para quadrinhos, ela me passava o texto inteiro, e eu ia formatando, mostrando para ela, mas eu acho assim, eu já recebi inúmeras propostas de parcerias, mas eu sou muito ermitão, eu gosto de trabalhar sozinho, gosto de fazer os meus próprios roteiros, com o Camões e com o Orwell eu fiz tudo sozinho, obviamente, então não tive essa experiência com roteiristas, mas eu achei bem bacana isso que o Guazé falou, eu acho que para dar certo, imagino que seja isso, tem que ter uma sinergia forte, para um não atropelar o outro, tem que existir esse respeito, senão acho que a coisa realmente não pode virar um pesadelo. Bom, eu vou passar um pouco, tem umas três perguntas que mandaram aqui, e se eu for botar todas as minhas perguntas, a gente vai comer o tempo. Então, tem uma pergunta aqui que está falando sobre a pandemia, a mudança no trabalho dos artistas, Bom, resumindo, o que mudou um pouco na dinâmica do trabalho, com a pandemia, e principalmente na forma de você levar o seu trabalho, buscar com os editores, para expor os seus trabalhos? Como é que foi, se a pandemia impactou isso de alguma forma, como impactou? Posso começar? Vou ser rápido. Primeira coisa, eu estou magoado com o Fido, porque ele disse que eu estava olhando o celular. Não, eu sou um desenhista compulsivo, estou fazendo aqui no meu coisa de banco. Quem me conhece sabe que eu sou compulsivo, e eu vejo muita preocupação nessa overdose de celular, mesmo, independente de questão, você pode estar resolvendo. Não, não é isso. Eu não sou conservador, não sou mesmo, mas eu também não sou pela fé total no progresso. Então, a gente tem uma crise civilizatória que envolve, inclusive, desenhar, criar, ler, que é fundamental para a gente colocar as coisas no devido lugar. Eu sou um desenhista compulsivo. A pandemia me trouxe, na minha vida pessoal, ela não mudou muito, porque eu só trabalho e trabalho em casa. Como eu tenho a sorte de morar numa vila, eu agora estou passando por transformações, eu moro numa ilha. Vila é uma rua fechada de São Paulo, então, eu não vou a nada. Então, do ponto de vista pessoal, o que aconteceu foi... Também não muda muito. Muda e não muda. A ideia da morte, da extinção. Mas parece que inventaram ela agora. É como o avião, né? As pessoas só acham que vão morrer no avião, quando, muitas vezes, o avião até é mais seguro. Eu não estou comparando com... Então, agora, esse risco da extinção... Eu tenho duas preocupações, vou ser franco. Uma é pessoal com meus filhos. eu perdi todos os meus medos, mesmo, no começo desse ano. E o meu medo fundamental é realmente os filhos. Eu gostaria de estar presente, e isso me tocou profundamente. E o segundo medo, eu vou ser franco aqui. É a obra que está incompleta. Quem não sabe a dimensão que a obra tem para um artista, então, o número um é o amor pelas pessoas que estão no seu grupo. E, em segundo lugar, é a obra. Todo artista, eu juro por Deus, ao morrer, briga com aquela senhora, senhor de preto. Eu não posso ir agora porque preciso terminar o meu trabalho. Então, é só isso. Surgiu a chance de trabalhar. Eu só tento destruir a parte porque a gente está com pouco tempo. Estou com medo de dizer... Está aí feito. Vai, Fido. Bom, eu... Assim, na prática, com a pandemia, realmente, na prática, mudou pouquíssimo. Eu também... Para esse trabalho específico, eu tive que ter uma disciplina tremenda, de acordar bem cedo e dormir bem tarde. Então, sem sair para nada, realmente para nada. Mas, é claro, você vai acompanhando as notícias, acompanhando o que acontece lá fora, isso vai te impactando na cabeça, né? e sempre inevitável, traçando o paralelo com a obra que eu estava fazendo. E lembrando do Orwell também, que terminou o livro, assim, uma corrida contra o tempo também, estava doente, né? Foi o livro derradeiro dele. Mas, é isso, a gente fica com várias incertezas, assim, do que acontece, do futuro, dos amigos e tal, do que vai acontecer. Mas, na prática, na prática, pouco mudou. Uma outra pergunta aqui. Bom, eu prefiro até... mas vamos nessa da pergunta da Liz Ribeiro. Se vocês acham que a adaptação do quadrinho cria uma nova obra. Eu acho que vocês já responderam isso um pouco. Mas, se o seu 1934 é uma nova obra, a adaptação, ela cria uma nova obra. É, ela... Bom, certamente é uma nova obra, uma linguagem que nunca nunca foi feita antes, na verdade, né? Ninguém fez os quadrinhos de 1934, mas mantendo a essência, assim, a palavra do órgão. Mas, é uma nova obra, assim como foram os livros, adaptações de teatro, no começo, a rádio e tal. Prazer. Gente, eu sei que o tempo está curto, eu só queria dizer uma coisa. Que bom que vai faltar um monte de coisa, viu? Eu acho, passando muito rápido, e quero mais convites ou vamos fazer mais encontros. Vamos lá. Obviamente, é uma nova obra, é uma outra linguagem, mas só um recorte, talvez, que está na pergunta dela, que é o seguinte, que eu queria colocar. Ele já respondeu bem. É se as adaptações levam ao interesse pela literatura e tudo. Eu acho fundamental que leve ao interesse pelo quadrinho, que não é uma arte inferior e que tenha que ser subordinada. Isso é uma coisa que me incomoda muitas vezes. Então, assim, as adaptações levam ao interesse pelo quadrinho, porque o quadrinho não é um caminho, meio de caminho. É uma grande arte do século XX. Se você não falar de quadrinho, você não fala sobre o século XX. Algumas das maiores obras do século XX são em quadrinhos, como Maus e Gen, do Spiegelman e o Gen, que é japonês. Então, assim, isso é uma coisa que eu queria deixar saliente. E, obviamente, que leva a leitura. Leitura leva a leitura, mas eu gostaria de não subordinar. Está claro? Então, leva sim. Inteligência leva a inteligência. O problema é o deserto. Dois, quem faz adaptações passa a fazer trabalho autoral. Eu já quero antecipar e já vou dizendo aqui, porque vamos ganhar tempo, porque é uma pena. nos meus projetos pessoais está a adaptar o russo Bulgakov, que é um gênio. Era tão gênio que o Stalin perseguia, mas ligou para ele. Não matou. Matou só indiretamente. E que tem um livro chamado Mestre Margarida, que inspirou, entre outras coisas, Rolling Stones a compor Sympathy for the Evil. E eu estar no meu projeto próximo e seguir com isso que o Rodrigo me deu de presente, essa alegria de confiar em mim, depois de Porto Alegre vem a vila, eu acho que é contando esse universo aqui onde eu vivi. Então, assim, eu só quero dizer que inteligência gera inteligência. É só isso. Quadrinho gera livro, gera filme, gera coisas. É um... Mas, Elis, você já... Graças a Deus, você consertou, porque eu fiz a pergunta e dei o nome da pergunta da pessoa errada. E a pessoa, a pergunta do Alice Ribeiro, você acabou de responder. Eu estou assustado aqui. Ela falou, você acha que a adaptação de quadrinhos, você respondeu de uma forma criativa. A apresentação de quadrinhos aproxima os jovens dessas obras. Você falou, não importa, a forma que ela está por cima dessas obras, está certo? E também vai levar, eu acho que sim, mas fundamentalmente isso. Bom, eu acho que a gente podia, já como a gente está numa mesa do Brazilian Publisher, eu acho que a gente podia acabar falando um pouco só do potencial de internacionalização dos nossos quadrinhos. Como é que vocês sentem isso? Porque eu imagino, mas é, nós vamos vender Porto Alegre lá fora, nós vamos vender Casa Lula lá fora, tenho certeza, o potencial desses dois livros são muito, aliás, eles são muito na linha do quadrinho europeu, mas do traço, da estética. E acho que em 1984, que ainda não conhecia, infelizmente, porque vai lançar agora daqui a pouquinho, também tem um potencial enorme de internacionalização por conta do nome, o George Orwell, o próprio título, é um livro forte. E para o momento, então, como você mesmo disse, Fido, é um momento forte. Queria saber o que vocês acham disso, como é que vocês veem isso, se já teve alguma experiência nesse sentido, de exportar os direitos das suas obras, e não sei, se vocês têm alguma coisa para contribuir nisso, se não, já manda para outro tempo. Fido primeiro, depois eu, entende. É, agora, bom, no caso do, vai ser minha primeira experiência, a publicar lá fora, e eu estou super animado com isso. 84, na verdade, já tem uma lista de, se não me engano, 12 países, onde o livro vai ser lançado, e negociações com outros. Então, e é interessante que eu venho acompanhando muitas editoras de fora, eles me mandam o PDF, o arquivo da diagramação, então, eu dou uma olhada, dou uma checada, ver se está tudo certo na arte, mas eu acho que é um, pensando no, se tem potencial ou não dos brasileiros mostrarem o trabalho fora, eu acho que não existem barreiras, assim, não existem, ah, o traço desse artista não vai combinar, não existe mais isso, eu acho que se a obra fala para várias, para outras nacionalidades, ela tem tudo para aparecer lá fora, como tenho visto, por exemplo, gosto muito do trabalho do Marcelo de Salete, né, que ganhou o Eisner agora, já há um tempo, com Angola e Janga, e Cúmbia, está disseminando o trabalho, já está sendo lançado em vários países, Marcelo Quintanilha também, eu acho que é um momento, assim, nunca foi tão bom, para disseminar os autores brasileiros. Eu, com muita felicidade, vejo igual, isso aconteceu com a animação, está acontecendo com a animação brasileira, que ganhou a Nessi, eu trabalho com animação só para fazer esse, o que existe hoje é uma janela, eu digo para os meus alunos, eu tenho uma notícia boa e uma ruim, a ruim é que nós estamos em pleno apocalipse, a boa é que nunca houve uma possibilidade tão grande de estar no mundo, é essa a questão, agora, eu fiz uma direção de arte para um filme há 10 anos atrás, em um país remoto, então, isso já estava claro e agora, cada vez mais, nós temos qualidade, mas eu agradeço a todos os possíveis agentes que estejam nos vendo, agentes no sentido não profissional restrito, mas agentes como pessoas que atuam no mundo para entenderem que mais do que isso, viu, Fido, vou te dizer, o Brasil ainda não colocou o seu total potencial e eu acho, análise minha, assim, pessoal, é que em muitos países onde existe um padrinho muito forte como a França, mas existe uma saturação e nós representamos, talvez, pela qualidade, os argentinos ocuparam esse espaço há bem mais tempo, nós temos a oferecer novas narrativas, narrativas que tem, porque do ponto de vista da qualidade, que já houve um diferencial no passado, da animação, pela falta de recursos, não existe mais, nós passamos aquela fase assim, ai, que bonitinho, o trabalhinho deles, bem ruizinho, mas a gente quer ajudar eles, não sei o que, não existe, nós estamos de igual para igual, nós estamos ganhando bolonha, nós estamos isso, estamos aquilo, porque a gente sempre teve essa possibilidade, então fica claro, eu gostaria de dizer que eu sou otimista na ação, pessimista na análise, a frase não é minha, mas otimista na ação, Gramsci, pessimista na análise e otimista na ação, eu acredito fielmente que a gente tem material, as janelas, já está acontecendo, viu, Fido, talvez você leve o seu Eisner, logo, logo, e não é isso que é importante, eu acho que é importante a gente ter essa segurança de que a gente está chegando de igual para igual e que o que é diferente é que nós temos, talvez, narrativas novas, isso é importante. Bom, eu acho que deu o nosso tempo agora, porque as baraladas do sino até seria o Raud aqui, que é uma igreja do lado, né, Ricardo? Quando apontou que a gente cravou meio-dia agora com a fala do Guazelli, eu acho que a gente pode, só como encerramento, se vocês quiserem falar alguma coisa, passar alguma mensagem aí, não sei, dar um desfecho bacana aí para a mesa, se não, vocês preferirem que esse desfecho seja feito a partir de uma pergunta, eu imputo uma pergunta também. Bom, eu acho que, pela questão do tempo, né, vou ser muito breve, eu estou chateado porque passou rápido demais, a certeza de que o tema tem inúmeros desdobramentos, e eu me sinto muito feliz, espero ter contribuído, mas por um debate que ficou cortado, mas ficou cortado porque realmente tem muitas questões, então, eu queria, no futuro, remoto ou não, eu gostaria de estar presente aqui porque eu tenho admiração pelas pessoas que estão aqui, tenho admiração pelas instituições, vou seguir trabalhando, já falei o que eu estou fazendo, e eu estou com a porta aberta, primeiro com o distanciamento, mas as portas abertas para esse movimento, nós vamos fazer essa travessia e nos salvar, palavra essa, através da criação, da literatura e da arte, não somos enfeite, somos peça fundamental para a economia e principalmente para o bem-estar mental, está certo? Então, a minha fé na vida e tudo está sendo feita em cima do processo de criação. Obrigado, está aqui. Fido? Eu também achei que passou absurdamente rápido, assim, eu li agora o relógio, um prazer tremendo, assim, do Azélio, eu sinto saudades de conversar mais com você, quando a gente sempre, quando a gente se encontra, sempre muito legal falar com você, não deixe de ir fazer o livro do Bulgacop, e Mestre Margarida, que eu lembro que me marcou muito, fiquei até com um pouco de inveja que vou confessar que esse era um que estava na minha listinha, assim, pensei, que tal fazer um quadrinho dele? Não deixe de lançar, não deixe de fazer. E é isso, você terminou brilhantemente falando, realmente, a criação, infelizmente, nesses nossos tempos, parece que ela foi delegada totalmente ao canto, mas é o que vai, o que pode e vai nos salvar, realmente, é importantíssimo para todos. Bom, por que não conjunto aí, Uma dupla aí para fazer o... Estou pensando talvez só em ilustrar, calma aí, viu? o quadrinho cansa, fica calmo, mas eu quero fazer algo com o Mestre Margarida, quem sabe eu faço umas ilustrações e você faz o quadrinho, eu ficaria muito feliz. A editora já tem. Ó, então. Então, agora, agora, bom, queria agradecer, então, Guazelli, Fido, pela presença de todos, Fernanda Dantas, querida e maravilhosas gestoras do Brasilia Publisher, pela oportunidade, foi uma delícia à mesa, acho que, como o Guazelli falou, vale a mesa à mesa, volume 2, volume 3 e vamos seguir isso como uma série. Quem sabe a gente não vai ser em Frankfurt, na Feira de Frankfurt, mas a gente faz esse movimento de algum outro jeito junto com o Brasilia Publisher e tentamos continuar essa conversa. O intérprete, que teve uma missão muito difícil, queria agradecer em particular ao intérprete que teve a missão de traduzir as bobagens. Muito obrigado, Ait. E aí eu sei que eu tenho uma dicção péssima, deve ter sido difícil. Obrigado, gente. É isso, obrigado. Obrigado. Literalmente em casa, né? Obrigado.